E o bigode fininho, loirinho, quartinho, traçado, pretinho Olha o meu crash, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho E o bigode fininho, loirinho, quartinho, traçado, pretinho Olha o meu crash, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta, agora as puta que me caça E elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta, agora as puta que me caça E elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta, agora as puta que me caça E elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta, agora as puta que me caça Esse é o Bruno DJ, o moleque, esse é o Alfininha Tapa, é tapa, na xereca, é peteleco no grelim Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vem Vai, vem, vai, vem, 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 vem Ai, todo mundo aqui vai dançar E o bigode fininho, loirinho, com a tinta assado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho E o bigode fininho, loirinho, com a tinta assado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta, agora as puta que me caça Se elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta, agora as puta que me caça Esse é o Bruno DJ, o moleque é a ser alfininha Tapa é tapa na xereca, é pt leuco no grelini Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vem Vai, vem, vai, vem, 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 vem Vem, vem.